Bom, agora aqui eu vou mostrar como que zera essa chavinha aqui, ó, do painel do C4. Qualquer C4, é o aviso de revisão, pra próxima revisão, troca de óleo, essas coisas aí. Então, com o carro com a chave virada, ele mostra ali, já tem muito tempo que eu não zero, 28 mil quilômetros que se passaram a revisão. Claro que eu já troquei, já fiz muita coisa depois, só que eu não zerei. Então, ó, com a chave desligada, você vai apertar esse botão aqui, ó, o botão TRIP. Você vai desligar a chave, pressionar o botão e virar a chave. Com isso ele vai mostrar ali, ó, 10, 9, a contagem regressiva pra zerar. Aí você espera, zerar, zerou, sumiu a chavinha, desconecta o botão, ele continuou lá. Desliga a chave, liga a chave de novo, ele já mostra ali, ó, 10 mil quilômetros para a próxima revisão. Vai sumir a chavinha e vou voltar à quilometragem normal, 153.014 quilômetros. É isso aí. Pode solucionar muita dúvida aí de quem não sabe. Valeu. Obrigado. Obrigado.